Black Friday dos canais. Clique agora no link da descrição você que quiser participar da mega promoção do mapa astral e mapa numerológico. Só vai participar quem clicar no link da descrição e participar dos grupos de WhatsApp da promoção. Bianca Sensitiva volta a alertar o presidente Bolsonaro e diz O espírito da morte está cercando o presidente. Por mais que muitas pessoas não acreditam, a Bianca é uma das dentes que mais acerta suas previsões. E agora ela trouxe essa grande revelação. Vou rodar o vídeo, conto com a opinião de vocês nos comentários e roda aí. Olá gente, boa tarde, tudo bem? Sensitiva Bianca Godoy, mais uma vez aqui com vocês, com os meus seguidores, meus amados e minhas amadas. Um beijo grande a todos, gratidão sempre. Gratidão por mais um dia e espero que vocês tenham passado um ótimo feriado. Proclamação da República, né gente? Envolve o presidente. Eu sei que essa previsão eu vou fazer e eu vou relembrar vocês que eu venho falando sobre a saúde do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, até mesmo antes dele perder, né? De ter acontecido o que aconteceu nessa política. Eu venho alertando ele sobre a saúde, com acontecimentos graves que podem levar ele numa linha de internação, tratamento e até um abismo sobre a vida dele, tá? Então, eu sei que algumas pessoas é capaz que não gostem dessa previsão que eu venho a falar hoje, mas a espiritualidade, ela pede pra mim fazer a comunicação, tá? Referente a essa previsão que eu vou estar falando agora sobre o Jair Messias Bolsonaro, referente à saúde dele, tá? Os meses, tá? Prestem atenção nesta previsão, tá gente? Os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Tem um espírito da morte rondando o Jair Messias Bolsonaro, tá? A espiritualidade me mostra que a sepultura dele está aberta devido a tanta energia negativa que estão emanando, tá? Para o Jair Messias Bolsonaro, onde pode vir, tá? Nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente ter notícias referente à vida do Jair Messias Bolsonaro. Então, essa previsão que eu estou fazendo, que eu estou comunicando vocês, tá? Gente, sobre isso, eu vou até deixar com os comentários desativados. Para quê? Para que eu não sofra nenhum ataque referente a haters, tá? Referente à política, às previsões que eu fiz para Jair Messias Bolsonaro, sobre a candidatura, sobre ele ser eleito, verdades irão aparecer futuramente, tá gente? Não falo sobre fraudes, falo com acontecimentos que virão à tona, tá? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, referente ao Jair Messias Bolsonaro, sobre a saúde dele. Um espírito da morte ronda ele e a espiritualidade me mostrou, tá? A sepultura do Jair Messias Bolsonaro aberta, com situações de negatividade e energia que ele canalizou em toda essa jornada política. Quem é visto, é lembrado e até mesmo odiado, né gente? Um beijo grande e até mais. Olá gente, boa tarde. Previsão, previsão, previsão. Previsão para vocês, tá? De reconciliação de casal. E já falando sobre uma notícia que saiu sobre o rapaz, tá? Reconciliação de um casal, que eu enxergo, está muito próxima para ser anunciada, tá? Uma reconciliação vindo junto a casamento, a união, a acerto de contas, a equilíbrio emocional, que é da Mayara e do Fernando, tá? Mayara e Fernando Zor, de Mayara e Maraísa. Eu vejo a reconciliação, eu vejo a conversa, eu vejo eles entrando num acordo. Tem muito sentimento, mas tem muito que atrapalha ali, família, tá? Tem muitos acontecimentos onde causa discórdia, onde causa todos os atritos desse casal. Mas o que é destino, tá? É difícil de mudar. Então eu vejo eles reatando, eu vejo eles reconciliando. A energia da reconciliação sonda Mayara e Fernando Zor, nos próximos dias, nos próximos meses, tá? Tá muito frequente essa energia, tá muito pura, numa cara de tranquilidade, numa cara de equilíbrio, tá? Numa cara que eles estão até mesmo se preparando pessoalmente para enfrentar essa relação novamente, tá? E já seguindo a previsão, tá? Para Fernando Zor, tá saindo uma matéria que ele tá sendo aí cotado, né? Para o BBB 23, tá? Conselho de sensitiva, olhando essa energia dele no jogo, tá? Eu vejo ele saindo cancelado do jogo, tá? Com até problemas judiciais aqui fora, enfrentando batalhas terríveis, tempestativas, tá? Onde envolve uma forte depressão na vida dele. Então, como conselho espiritual envolvendo a corrente cigana, não é um contrato a ser assinado positivo na vida de Fernando Zor. Se ele for para o BBB, eu vejo toda essa energia oculta, trazendo o cancelamento, o abismo, a falência, em cima do nome e do total reconhecimento que ele tem no nome dele, tá? Trazendo uma energia muito pesada, uma cruz para ele carregar imensa, tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui, a reconciliação do casal e seguindo sobre Fernando Zor no BBB 23. Beijo grande, gente! Oi, gente! Olá, olá, olá! Boa tarde, boa tarde! Previsões, previsões para vocês. Prestem atenção em mais uma previsão. Sensitiva Bianca. Boa tarde, boa tarde! Hoje, dia 16 do 11. Previsões, visões que eu venho tendo, tá? Vidências que eu venho tendo referente a uma cidade litorânea. Há uma não, há várias cidades litorâneas correndo perigo, tá? Com situação de desabamento, serra, soterramento de gente, tá? Então, prestem atenção. Vejo muito essa situação numa cidade litorânea, tá? Esse ano, com chuva, deslizamento e soterramento de pessoas. Uma cidade litorânea, acredito que seja até mesmo Ubatuba. Pela serra que eu consegui enxergar, Ubatuba é ali naquela região do litoral norte de São Paulo. Infelizmente, são situações trágicas que eu venho enxergando, tendo vidências. E eu venho até mesmo assar essas vidências, tá? Como um sinal de livramento. Quando a gente solta, a gente pede o livramento. O livramento é o Espírito Santo de Deus. Então, não é porque a gente está soltando uma tragédia que a gente quer que ela venha a acontecer. Para a gente ganhar os créditos em cima dessa previsão. Mas eu vejo uma tragédia muito grande envolvendo uma cidade litorânea ainda esse ano. Com soterramento de gente. Com pessoas ali em lágrimas, em choro. Em despedida com desencarnes coletivos de pessoas. E eu venho pedir o livramento ao Espírito Santo de Deus. E que toda corrente de oração seja necessária. E que quanto mais gente entrando em oração, em comunicação espiritual. A gente consegue afastar muita situação ruim da nossa vida. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão me escutando bem? Outra previsão também. Outra previsão também. Prestem atenção. Outra previsão também que eu queria deixar para vocês. Outra previsão também que eu queria deixar para vocês. Eu não sei se é que há algum maquinário de trabalho onde vem envolvendo essa comoção. em cima da cidade de Cubatão com um acontecimento que envolve três rapazes. Um rapaz moreno claro. Um rapaz mais baixinho, gordinho, um pouco careca. E um senhor quase já de cabeça bem grisalha. Quase cabeça branca. Um grisalho bem assim. Me chamou bem atenção. Essa visão que eu tive referente a cidade de Cubatão. Tá, e logo, logo eu venho trazer mais previsões. Tá, gente? Um beijo grande e até mais. Bom, amigos, deixe suas opiniões nos comentários, deixa like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ativa aí o sininho das notificações, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.